Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Arroz de Melo, R$ 12,90. Brilhante líquido 1 litro, R$ 3,99. Nectar de fruta, meu pé, 1 litro, R$ 1,99. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 4,95. Papel higiênico Paloma, leve 16, pague 15, R$ 7,99. Antártica Lata, ganhe 50% na compra do segundo pack. A lata sai por R$ 2,24. Fanta Laranja, 3 litros, R$ 4,99. Fralda descartável Lupin, R$ 8,99. Agora em Kissamã, Petrópolis, tem Rede Economia. Rede Economia. Beba com moderação. Beba com moderação.